E aí família, tudo verde com vocês? Muito boa noite, né? Achou que eu não apareceria aqui hoje pra dar informações do Palmeiras? Achou errado. Tô aqui, vou falar do Verdão, muita informação aí durante o dia. Queria pedir o seu like aqui pra que você se inscrevesse no canal, ativasse o sino de notificação também, assim você não perde nada do Verdão, nenhum pós-jogo. Lembrando, gente, que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xbet, gente, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e é a mais confiável bookmaker que eu conheço e posso apresentar aqui pra vocês. Gente, apostas não somente em futebol, mas em vários outros esportes, e-esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, campeonato brasileiro, inclusive, Série A, Série B, Copa do Brasil, gente. Amanhã tem jogão pra você apostar aí, ó, ABC e Flamengo. Será que tem zebra, gente? Será que ABC tira o Flamengo fora? Tem Vasco e São Paulo também pela Copa do Brasil, então você pode fazer aquela graninha extra aí. Corre lá, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal aqui, gente, Palestrina, e no seu primeiro depósito o valor vai dobrar. Isso mesmo, depositou 50, vai ganhar 100 aí pra começar a apostar em quem você quiser. Belezinha? Então vamos correr aqui pras informações do Palmeiras de hoje. Eu quero saber, você quer começar pela notícia boa ou pela ruim, né? Vamos começar por coisa boa, né, gente? Muitos jogadores hoje treinaram e estarão à disposição logo, logo do Abel. Voltaram, né? E a torcida já se sente aliviada por conta disso, gente. Bom, antes de falar dos jogadores, o Piqueires treinou já em campo hoje, já fez, né, um treino junto com o elenco do Palmeiras. Já pode, Cássio? O Piqueires já pode jogar pelo Palmeiras? Já está autorizado? Já pode entrar no jogo agora de final de semana? Ainda não, porque não apareceu no BID, né? Mas até sexta, né, que o jogo do Palmeiras é no sábado, o nome dele pode sim aparecer no BID e ele já pode sim jogar pelo Verdão. Ao contrário de outro jogador, eu já explico. Eu já falei que nós vamos falar de coisa boa antes, então calma aí. Outros jogadores, gente, que treinaram hoje também, passam aí, avançam, né, na transição física, que é o Luiz Adriano, o Rony e o Danilo Barbosa. Você lembra do Danilo Barbosa? Você lembra do Danilo Barbosa? Bom, é um jogador que promete, né, gente? Foi utilizado algumas vezes como zagueiro, foi utilizado algumas vezes como volante. Essa é a diferença, o diferencial desse jogador, né? Ele joga em duas posições. Sinceramente, gostei dele mais jogando como zagueiro e pode ser uma opção pro Abel aí, né, jogar ao lado do Gustavo Gomes, enfim. Muito importante saber que o Danilo está voltando. E o Rony, né, porque pode estar à disposição pro jogo da Libertadores. O Luiz Adriano também, gente, ficou num tal de, é, será que vai jogar pelo Palmeiras ainda? Será que vai ser negociado? Eu gosto do Luiz Adriano, gente. Tá precisando mostrar um pouquinho mais, né, do que a gente espera dele? Sim. A gente vê um certo desânimo no Luiz Adriano. Mas é um jogador tecnicamente comparado com o Deverson, que é muito bom. Sem desmerecer o Deverson, que com todas as dificuldades que ele tem, ajudou o Palmeiras aí com alguns gols importantes, né? Mas é uma opção também pro Abel. São peças que voltam e que animam a gente. E o que vocês mais querem saber, que é o Dudu. Também foi a campo, gente. Também treinou. E também pode ser uma opção pro Abel. Acredito que no final de semana não, porque está muito perto. Talvez o Dudu... o Dudu. Talvez o Abel, né, queira preservar o Dudu pro jogo da Libertadores aí, que está próximo. Mas é muito importante saber que tantos atacantes aí estão retornando, né? E o Abel vai ter mais opções aí pra usar nos próximos jogos. Agora, a informação que eu falei pra vocês que não era tão boa, gente, é sobre o Jorge. Por quê? Todo mundo já achou que o Jorge chegaria jogando, enfim. Na verdade, todo mundo não, né? Uma parte da torcida, a maioria já sabia que ele estava vindo de uma lesão muito séria, que eu comentei com vocês aqui, que era algo que me deixava um pouquinho incomodada. E por conta disso, ele ainda está fora. Ele já aparece no BID, já está totalmente regularmentado, regular... Está totalmente regular, né? Ele pode jogar já pelo Palmeiras, mas por conta da condição física dele, agora ainda não. Ele treinou, mas fez um trabalho à parte, porque, gente, ele passou por uma lesão muito séria no joelho. E vocês sabem, vocês que acompanham e vivenciam o futebol, que quando o jogador sofre uma lesão muito séria no joelho, gente, para ele voltar 100%, demora um tempinho. Então, não sabemos quando o Jorge vai estar à disposição. Mas o Piquerez, né, já vai poder jogar aí pelo Verdão. Assim que aparecer o seu nome no BID, estamos aqui, né, na torcida para que seja já esse final de semana. Porque a torcida... Bom, o Renan está dando conta do recado, né? A torcida não gosta quando entra o Vitor Luiz. Mas, enfim, dê sua opinião aqui sobre os assuntos que teve aí sobre o Verdão hoje. Queria mais atualizar você que está chegando aí de noitinha. E falou, opa, deixa eu ver as informações do Palmeiras hoje. O que aconteceu no Verdão? Tudo isso aí, gente. Tamo junto. Se tiver mais informações do Palmeiras, eu volto amanhã. Até mais. Um beijo, um abraço. E avante, palestra. E avante, palestra.